E aí galera tô de volta e ondinho ali hoje a gente vai pegar uma onda na praia do Cumbuco é o último surf que eu vou fazer no Ceará então tô super motivada aí para mostrar para vocês fazer um treino ali de remada então vou estar dentro da água aí dando várias dicas aí de remada aqui para quem não sabe toda onda começa na remada então se você aí tá aprendendo né tá o que é desenvolver manobras tipo RS backflip até quem já aí galera avançada que essa manobra de pessoas avançadas essa é a remada é super importante então eu vou estar lá dentro da água dando essas dicas que vai ser importante tanto para quem tá começando vai iniciar no esporte então como também para quem já é aí avançado e quer já mandar manobras high performance e galera eu vou eu tô indo aqui agora para uma aventura nova que é o sonho eu vou para um lugar que é o sonho de qualquer pessoa que pega onda então eu vou estar contando aí no final do vídeo para vocês onde é que é como é que vai ser e antes eu queria mostrar uma coisa para vocês super interessante que é esse essa aqui é a praia do Cumbuco né que é a praia que a gente vai sufar hoje e vocês estão vendo tem bastante vento até ó tá os coqueiros estão balançando até bastante não tá dando para perceber no áudio porque eu tô com microfone mas tá o meu cabelo dá para ver que tem um tem um vento e nos outros dias que eu surfei agora nesses últimos três dias o mar tava glass tava muito lisinho tô até mostrando aí para vocês umas imagens que que a tati gravou ali com um drone então é dá para ver que o mata bem lisinho tá tá tipo perfeitinho aí para quem quem gosta de percorrer a onda porque quando o mata liso é muito mais fácil você dá manobra muito mais fácil você deslizar muito mais gostosinho deslizar nas ondas e fica aí uma informação importante que é quando tem chuva geralmente contar esse momento nublado tem um momento da tempestade que fica com vento né mas tem outro que fica liso e nesses dias são perfeitos para pegar uma onda logicamente ter cuidado aí de não ir com nada de metal ou relógio não usar é porque pode atrair raio né mas como é na previsão falava que tava de boa não tinha nenhuma tempestade de raio foi aí um dia bacana e foram dias bacanas aí para sopar até marcar o treino também tava com reloginho e deu tempo para pegar as ondas então olha aqui para vocês verem aqui a diferença agora aqui de fora que tem vetania aqui dá para ver também desse lado aqui é bastante vento e no dia aí que tava com liso né então tava aí uma diferença relativamente grande para mim muito grande não sei para vocês e tem duas preços aqui que a gente tava usando a tati e eu estava pegando onda e até estava usando essa e eu tô usando essa daqui que ela é mais larguinha então ela é mais facinho aí para manobrar nesse tipo de onda dá para ter uma como tem mais área aqui então para essa onda que eu vou sufar aqui agora vai ser melhor então vamos nessa para água e no final aí eu vou falar para vocês tanto meu treininho vai ser um treino rápido que a gente já sofrou vai ser só o treininho aí de dar uma dica para vocês e também vou tá aí falando para o dia que a próxima aventura aqui do onda pela que eu tô motivadíssima vamos nessa para a água tá valendo olha aí ó galera toda onda ela começa na remada e a remada é super importante para entrar também então se você tá entrando só com o pé de pato tá mal porque você tá ficando mal acostumado você entra remando só com o braço e com o pé de pato também tá mal então você tem que usar na hora da entrada todo tipo de remada e isso vai te ajudar não só no mar quando tá assim menorzinho para quem já é você ter mais experiente como também vai te ajudar a encarar novos desafios que a remada galera é o que tem uma remada é o que vai fazer tu ter medo então você tem medo ou tem algum amigo que tem medo já deixei a dica que você consertar a remada faz uma total diferença então vamos nessa vou entrar aqui e lá dentro da água vou começar a dar uns fotos para vocês de remada mas vocês vão começar a notar aqui como é que eu eu remo para entrar então eu vou usar remada dos braços somente agora na grande parte depois vou usar remada de um braço e o pé de pato e depois eu vou usar a remada só do pé de pato lá no finalzinho só eu vou nessa começar preste atenção vamos lá remada de braço só o braço o peixe de suco vai estar no lado da minha prancha é o bico o peixe de suco ele está todo empurrado para fora ele não está pra dentro desculpa ele não ficar pra fora então Quando a gente remata tem que ter essa noção aí grande, tá? Que eu vou dar o toque pra vocês lá, como é que vocês fazem isso. Mas agora é só pra vocês visualizarem aí como é que eu... Ó. Todo dentro da água. Agora eu vou remar um braço e o pé de pato. Vou mais pra trás da prancha e o pé de pato deságua, ó. E agora, escurrando aqui sempre pra baixo. E agora é assim, ó. E aqui, galera? É, e agora eu tô só no três mais, ó. Já no finalzinho. Quando eu remo um braço, né? Então o braço remando e o outro tá na frente. Esse braço da frente, ele tem que tá empurrando o bico pra baixo. Toda remada que você for fazer, até só o pé de pato, você nunca pode deixar a prancha assim, ó. Pra cima. E aí você tá freando. Eu, aqui, vou botar. Tentando ir. É como se fosse um barco pesado. Então você tem que equilibrar o peso. Então o que você vai fazer? Você vai botar o peso na mão. Empurrando pra baixo. E essa remada daqui de um braço, que eu uso mais fácil, é a remada que a gente mais usa pra pegar a onda. E um erro que muita gente tem é deixar a prancha pra cima. E tá remando muito pra frente da prancha. Então, eu tô aqui bem pra trás, ó. Eu tô botando o peso todo na frente da, do, do, pra abaixar a prancha. Eu sei que você tá fazendo isso. Eu vou acabar que eu vou frear na hora que a gente vai descer na onda. Quando você tá descer na onda, você quer descer a onda. Por isso tem que colocar o peso na frente, no bico da prancha, tá bom? Aqui, ó. Essa direita. Ó. Ó. Deu pra ver que eu botei no peso, empurrando pra baixo. A prancha nunca tá levantada. Tá sem piso pra baixo. A dica aí. Vai pegar uma ondinha. Nossa. Ó o barzinho. Essa onda eu já arrenei com os três braços. Vou explicar uma coisa pra vocês, uma ondinha importante. Entra! Vou ficar. Ó. Então, consciencialmente. Deu prazer. Vamos lá. 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 Deixa eu limpar vocês Olha galera Nessa remada do braço E os pés de pato Que é a remada mais pobre Que tem no Borgojo Quando você rema assim Você dá o tiro Você não consegue remar muito tempo assim Mas num curto espaço de tempo Você pega muita velocidade Pera aí Deixa eu dar mais um pouquinho Pera aí Então Essa remada já é uma remada de galera bem avançada Galera já que tá no nível de fazer as manobras aéreas Opa Pera aí Então Se você tá começando Eu não indico você Tentar fazer essa manobra ainda Até você ter a remada com o braço E a remada do pé de pato Já bem Bem certinha Então se você tá remando Já tá vendo que tá ganhando velocidade Tá descendo bem a onda Você pode começar já Tentar essa remada Porque essa remada Você vai ter que saber Remar bem com o braço E remar bem com o pé de pato E vai ter que ter um controle muito grande E a prancha não cair Que é um Um dos Das maiores Dos maiores Das maiores dificuldades que a galera Comenta comigo É tipo Ah Bela Não consigo ficar na prancha Eu caio E aí Uma coisa legal Que dá pra fazer É um treinamento de core Imagina Aquela prancha Que a galera faz Prancha De treinamento funcional Se você botar Como fazer prancha e exercício Você vai encontrar Aí Vídeos Que vão poder te ajudar Se você fazer aí Sei lá Todo dia fazer Um minuto Dois minutos Isso com um tempo Você vai começar a ganhar Condicionamento no core Que é a estabilidade no core Que é muito diferente De ter Abdomen travado Então Esse condicionamento Você vai ganhando Vai fazer com que você Não caia na prancha Então Se eu tenho um core Enfraquecido Eu vou começar Tipar Para não ter Que vai começar a cair Se eu relaxo Só que eu tô Ativa Estou com o core ativo Ele tá de boa Tá da prancha Com o braço levantado Segurando você E aí Aqui a prancha Vai ficar travadinho E ficar prestando atenção Principalmente Que é A maioria das pessoas Que não consegue Ter esse condicionamento A maioria das vezes É porque tem A parte da perna Mole E o bodyboard Galera Não é só a parte Do tronco e braços É muito também Perna Tá Espera aí E aí E aí Opa Porra aí Olha aí Márido São ver Eita, então galera, remada aí vai ajudar vocês a não ter medo, a pegar mais ondas e tá curtindo mais. É o mais importante, pegar uma boazinha, aqui, peraí, uma boazinha, uhul, tá, vamos aqui, amor, e é um presente. Ali vem uma ondinha melhor, ó lá, era boa, rampa boa, tá mais ali no canto, a gente pega uma boazinha. Mas galera que tava dizendo, toda onda ela vai começar na remada, então até você que já consegue pegar onda, ah, mas minha remada já tá de boa. Mas, é, a gente tá em constante melhora, eu treino a remada genética. Opa, peraí. Ó o mais aqui, olha ali, ó. Eu tô toda hora achando que eu poderia ficar mais atrás, mais de trás, então vou aproveitar mais a onda. É, ó. Peraí, vamos pôr sentar a gente ali pro cantinho, já que eu falo com vocês, né, não. Tá passando aqui a série, a gente tá aqui falando blá blá blá. Olha, pra oi. E aí, galera, remata um braço, também, com dois braços. Que muita gente que pega onda de bodybols não rema. É importante pra você, é, varar uma arrebentação, pra você passar uma arrebentação. E do, do, da beirinha pro fundão. Com mais facilidade. Principalmente no mata maior. Não tem, é, tipo, uma grande... É quase impossível você entrar só batendo pede-pato. Ou remando só com o braço e batendo pede-pato. Você vai ter que remar só com o braço, também. E aí, quando a gente tá no mar grande, a gente vai revezando. Imagina. Eu começo remando só com o braço. Cansou um pouco. Eu vou remando com o pede-pato e com o braço. Depois eu troco pro outro braço. Depois eu remo só braço. Depois eu remo pé de pato e braço. Então, a gente vai revezando e vai descansando um pouco. Mas remando sempre pra frente. Então, se você só sabe fazer um tipo de remada ou dois tipos de remada. Você vai cansar muito mais num mar mais power. Por isso que, quanto melhor você ficar nas remadas. Melhor. E remada também é condicionamento. Por exemplo, se eu fico muito tempo sem surfar e sem fazer algum treino. A primeira vez que eu venho surfar, embora o meu corpo já tenha uma memória. Porque eu faço isso desde criança. Eu demoro um dia, dois dias pra o corpo começar a voltar até o condicionamento. E se eu fico treinando? Uma semana, duas semanas. Eu já ganho um condicionamento muito legal. Mas também eu faço isso desde criança. E a parte da técnica, eu já sei. Já tenho o... Ficando na minha cabeça. Embora eu vá toda hora melhorando. Mas a técnica eu já sei. E ainda demoro uma semana, duas, pra ganhar condicionamento. Embora... E também o meu corpo tendo memória. Então, você que tá assistindo, e eu quero muito ser melhor e pegar altas ondas... É tempo também, galera. Não tem nada aqui que vai fazer você, de um dia pra noite, sair do não sei fazer nada, pra tô dando backflip, né? Que é uma manobra power. É progressão. E é curtir a praia. Olha aqui, ó. Eu sei também, terem na cabeça que pegar onda também é... Tá na natureza. É melhorar. A gente querendo melhorar, com certeza. Mas... É tá curtindo também. Então, também não se cobrar tanto. É ter paciência. E aproveitar, né? Que é o mais agradante de tudo. Tipo, curtir. Então, eu queria deixar aí, assim... Essa dica aí pra vocês. Porque... De remadas, né? Porque eu sei que vai fazer uma diferença gigantesca. Mas, tipo, gigantesca. Desde o medo, até eu pegar mais ondas. E eu vou pegar mais ondinha. E vou contar a novidade pra vocês. Porque a gente tá de malas prontas. Uma nova aventura. E eu tô... Uma última dita. Vou tá gravando aqui. Não, não sei. Compartindo com vocês, né? Tá. Vamos ver quem está a dar uma galinha. Olha, tá vendo? Ó. Olha aqui. Vibe de hoje, ó. Quer melhor? Quer melhor? Ó a galinha. Ó, olha. Chegou, hein? Ó a galinha. Não. Vamos lá. É um bom olhar pra lá. Tô aqui na inflação. Que eu tô de novo apontar pra vocês. Dá uma galinha ali, boa. Ó. Tati tá vindo ali. Tati tá entrando. Ihhh. Bora. Eu pego uma onda com ela. Mas olha aí, galera. Depois de vários dias de... Sem sol. Sem solzão. Ó lá. Pego uma marolinha. E as flores tão lindas, ó. Tipo do... Do contraste do... Do céu. Com o verde do mar. É, pra quem não sabe aí, um fato curioso de conhecimentos gerais. É, aqui no Ceará é conhecido como Verdes Mares. É, até tem uma emissora em televisão muito boa que chama Verdes Mares. E, escritores, é, artistas sempre falaram daqui do Ceará como, é, a terra do sol, que tem muito sol. E Verdes Mares, que você olha... Não, é bem verde o mar. E é verde assim, porque tem muito vento. Mas quando fica sem vento, ele fica... Opa! Tá, pera aí. Olha o que vai. Ó, Tati. Ih! Olha o óleo. Vai lá na boa. Da saideira, né? Eu fiquei fazendo um chupizinho agora, na maneira mais vazia. Tava muito legal, tava rampa. E aqui tem uma variação de maré muito grande. Então, se tu pisco o olho, a maré já seca ou enche. E agora já é uma condição de mar completamente diferente. Eu tô duas horas aqui na praia. Então, aí como é importante também a gente se ligar das marés. E a maré, pra quem não sabe, aí também outro fato curioso. A maré, galera, ela não é... Tem gente que acha que a maré seca é de manhã e a maré cheia é à noite, à tarde. E não é, ela vai mudando. Todo dia, uma hora... Ah, mais uma hora antes. Opa! Tá, eu tô procurando uma rampa. Mas acho que não vai ter muito. Então, vamos focar aí numa... Uma ondinha com parede. Porque, como eu tava falando, a maré já tá enchendo. E essa onda, ela vai ficar mais cheia. Então, onda mais cheia é mais onda... É uma onda melhor pra dar 360, invertido. Manobras de base de onda. E quando a onda tá mais buraco, é melhor pra dar manobras mais aéreas. Tipo rolo, RS, aéreo. Então, agora ela tá ficando mais base. Então, eu vou... Tava tentando ver se eu achava aí uma... Uma rampinha. Mas essa vai ser uma manobra mais de base, né? Um 360 e tal. Então, eu vou focar aqui em achar... Não vou ficar escolhendo muito. Porque eu tô escolhendo, querendo escolher de buraco, né? Se eu ficar aí focado em escolher muito, a gente vai ficar muito tempo sem pegar onda. E esse não é o... O ideal. Então, vamos... Ó, tem alguma coisa ali dentro, eu acho. Vamos ver... E aí, tá legal? Ela falou que a água tá bem quente, eu não sei se deu pra ela escutar, mas eu tava falando que a água tá bem quentinha. Tá perfeita. Que água daqui... Não vão te escutar não, tá muito longe. Mas eu falei que... Eu tô comunicando o teu comunicado. Aqui. E aí, tá legal. Olha lá. Aqui. 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 Uma coisa aqui Pelo movimento que eu estou vendo aqui das ondas A gente vai ser um pouco mais pra lá Uma remadinha Opa 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 Estão? Boa Ui Olha aí galera Eu fiz lá pra vocês Ó, agora vem hein Prepara aí hein Minha ondinha, minha última onda Saideira foi meio cachorro Foi só um transitorzinho Mas ó, que legal aqui falar pra vocês Olha a diferença que tá aqui o mar Quando eu entrei e o mar pra agora E foi basicamente uma hora No máximo Que foi do tempo que eu gravei aquele vídeo Pra agora que a gente tá Aqui gravando, então Foi uma diferença gigante Um pouquinho de tempo Aqui na variação da maré e faz uma diferença gigante No estilo da onda né, então A onda tava mais pra manobra Tipo de rolo e isso, e agora Ficou manobra mais de base Tipo de 360 E é o último diazinho aqui ó Da gente no paraíso A Tati ali Vai ser o nosso último dia Último dia aqui no Cearázinho lindo Na praia do Cumbuco E a gente vai pra uma nova aventura Que eu tô super motivada Que vai ser na piscina de ondas de Garopaba O surfland Não sei se vocês conhecem, mas existe uma piscina de ondas Em Santa Catarina Em Santa Catarina E a gente tá indo agora Então hoje foi o último dia de ondas aqui no Ceará A gente tá seguindo aí pra essa nova aventura E eu tô mega empolgada Eu já surfei na piscina de ondas Foi na Suíça É a mesma tecnologia, né Porque existem várias tecnologias aí De piscina de ondas no mundo E é a mesma que eu vou surfar agora Nessa de Garopaba E eu tô motivada porque eu já sei Mais ou menos o que eu vou esperar Tô contente também que eu vou encontrar Com o Fabio Aquino Que é bodyboard E tem um projeto na piscina Então vou tá aí gravando aqui pra gente Vou tá compartilhando aí com vocês aí Essa aventura É um sonho acho que pra todo mundo que pega onda Piscina E se você tem alguma dúvida Quer saber alguma coisa sobre piscina de ondas Sobre essa piscina de Garopaba Deixa aqui nos comentários Que quando eu for gravar o vídeo Eu vou tá aí respondendo também As perguntas de vocês Vão tá aqui embaixo nos comentários E galera Marradona aí da Tripizinha aqui no Cearazinho Que paraíso Pré do Cumbuco E agora é Seguir com a nova jornada Espero que vocês tenham curtido aí As dicas aí de remadas Se você tem alguma dúvida também Ficou aí alguma questão Deixa aqui embaixo que Eu vou sempre lendo os comentários E Vou aí tentando responder eles nos vídeos né Então Os comentários são De vocês aí As dúvidas são importantes também Para eu tentar ajudar aí Vocês nos próximos vídeos Vai que tamo junto E logo mais Vai ser dinheiro da piscina agora ó Eu tô empolgada Valeu galera Tchau